E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, e pra você que já me conhece, eu te peço, por favor, se tu ainda não for inscrito no canal, dê essa moral pra nós aí, se inscreve, deixa o like, ó, se quiser dar uma força maior ainda pro canal, o Pix está rodando aqui embaixo, que é lojacanaldonegão.com. E aí, amor? Eita, Alessandro, já temos a data para o grande dia, hein? O grande dia. Dia do julgamento do Bolsonaro. Do Bolsonaro? É tipo um Pokémon, né, mano? É um Pokémon da direita. Eu escolho você, Bolsonaro. É uma bússola do Bolsonaro. É um Pokémon da direita, tá ligado? O Jamal chama de Bolsonaro. Bolsonaro, de tanta... O Jamal fala... A Alana de boi. A Alana é boi-sonar. Boi-sonar. E agora eu inventei o Bolsonaro. O Bolsonaro. Um ataque de comunistas. Eu escolho você, Bolsonaro. Tem um monstro comunista ali, ó. Um combo super comum, né? É. É um monstro comunista. Um Bolsonaro. Imagina uma bússola com a mão do Bolsonaro. Um Bolsonaro. O Caio falou que é uma bússola. É uma bússola com a... É. Ele tem um formato de bússola com a cara do Bolsonaro. Vai atacar o monstro comunista, tá ligado? Ai, caramba. Vamos lá. Vamos falar sobre o julgamento da ação aí. Que pode tornar ele inelegível. Ai, meu Deus. Ó, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal. Que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal do Fabão. O canal Fábio Canuto. Esse daqui é o canal que te mostra aí reflexões baseadas nas escrituras. Ou seja, pega o seu dia a dia. Pega coisas que estão acontecendo de bom e de ruim na sua vida. E te mostra como que você vai poder resolver isso usando a Bíblia. Dá uma chegadinha aqui no canal do Fabão. Faz um comentário. Pois o seu comentário é muito importante. Pra que o Fábio continue fazendo um trabalho ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal do Fabão? Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E aí, amor? Vamos lá, Alisson. Me exalta a pano aqui que é um ataque comum na mão. Uma batalha. Ó, matéria do Poder 360. Após mudanças no TSE, Moraz avança em ação contra Bolsonaro. O TSE marcou para o dia, já tem dia, 22 de junho. Junho de 2023. Daqui a pouco, hein? Então, por isso que eu achei estranho. Tipo assim, muito rápido, né? O julgamento da ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Uma quinta-feira vai cair. O processo a ser retomado em plenário. Trata, lembra daquela reunião que ele fez com os embaixadores e tal? Em julho de 2022. O que que eles vão avaliar nesse julgamento? Se ele cometeu crime ao questionar o sistema eleitoral durante o encontro. Na quinta-feira, o corredor de justiça eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, liberou o caso para julgamento. E agora, tá nas mãos aqui do Moraes. Sabe o que eu acho que vai acontecer? E agora? Eu acredito que não dê nada. Não não dê nada de vamos encerrar. Eu não acredito que não dê nada de... Não, ele é inocente. Isso eu não acredito. Eu acredito que alguém vai pedir vistas, certo? Alguém vai pedir vistas e vão dar uma segurada nesse caso aí. Porque não é só isso. Você tem vários casos aí. Sim. Vários casos tentando a ineligibilidade dele. Vários casos tentando a ineligibilidade. Por que que eu acho que alguém vai pedir vistas ao invés de cravar o martelo logo ali, ó? Cravar ali o que vai ser. Porque até agora o Bolsonaro não deu a intenção de concorrer ao próximo pleito eleitoral. A próxima eleição. Ele também não deu a intenção também de puxar o bonde do líder da direita. O que eu acho bom, né? Porque se ele não fez isso até agora, tá ligado? Acho que ele tem que passar essa bola pra outro. Esse é um problema que a gente tem também de não ter um cabeça pra levar todas as marteladas. Tá ligado? Porque eu acho que eles vão segurar, mano. Porque eu acho que eles vão deixar pra quando o Bolsonaro disser assim, ó. Eu serei candidato em 2026 ou pra presidente ou pra senador. O mais próximo que ele chegou de falar disso, que ele chegou de falar de talvez mais pra frente ele se candidatar, talvez a senador. Quando ele manda um talvez a senador, pra mim ele já tá eliminando o cargo de presidente. Aí entra naquilo que eu sempre falei, que eu não acredito que o Bolsonaro vá se candidatar pra presidente em 2026. Porque pra fazer isso ele tinha que tá puxando esse bonde agora. Certo? Tinha que puxar esse bonde agora, tinha que puxar, bater no peito e dizer, e bater, fazer uma espécie de administração. Lula versus Bolsonaro. Que no fundo, no fundo, era o que o Lula adoraria. Tá ligado? Se o Bolsonaro fizesse isso, era o que o Lula adoraria que ele fizesse isso. Mas como ele não tá fazendo isso agora, que ele sabe muito bem que pra você poder ser candidato, você tem que começar quatro anos antes, você não começa na campanha. Eu acredito que ele não se candidate a nada. Pra mim ele só vai ser o cara que vai subir no palanque e pedir voto pra quem ele acha que merece. Entendeu? Só isso, neguinha. Vamos aguardar. Eu acho que por isso os caras vão dar uma segurada agora, vão falar, não, deixa ver. A hora que ele disser que vai se candidatar a alguma coisa, a gente puxa isso daí, a gente desvista. A gente desvista, né? A gente desvista esse negócio aí. Antes de finalizar, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Se liga nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal Prata da Casa, o Alessandro Santana Sem Filtro. Esse é o canal de onde eu filmo saindo daqui do estúdio. Filmo da Rua, Filmo da Perua. Trago pra vocês aí alguns assuntos que serão notícia na nossa pauta diária das 2 horas da tarde. Peço pra você que dê uma chegadinha aqui nesse último vídeo aqui, ó. O calabouço fiscal da picanha com amor. Você já entendeu o que significa esse bendito calabouço fiscal, o arcabouço, que é como o governo gosta de falar? Vem aqui nesse último vídeo, faz um comentário, pois assim eu posso fazer um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal desse negro lindo? Aí link no primeiro comentário e na descrição do vídeo, demorou? É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis.